Acordar de tarde? De tarde que hora? Sei lá, eu quero ver o Brasil e a Irlanda perder. Eu tenho que dormir, eu já vou dormir de cedo. Eu vou dormir 7 horas da manhã, acho que eu não vou ficar aguentando. Eu também não, vei. Amanhã já começa as aulas. Amanhã? É não, é. Amanhã não, domingo. Porque hoje é sábado, né? Domingo vai começar as aulas? Não, depois sim. Meu Deus, eu preciso só. Eu vou ficar de madrugada. Eu não vou entrar de madrugada, esses últimos dias. Aí eu vou entrar só depois que eu vim da ETEC. Hã? Eu falei o quê? Eu vou entrar. Eu vou entrar só depois que eu vim da ETEC de tarde. Vim da ETEC? Depois que eu vim da ETEC, burro. Vim da ETEC, velho. Isso que eu vim da ETEC. É? Não pode vender peixe mais em paz não, porra. Vim da ETEC. Ah, eu fui Steve e Steve. O Steve. O Steve. Ele tipo, eu matei ele. Eu só dei dois hits e ele pegou o olho pra baixo e tipo... O Steve, essa kill é minha. Caralho, porra, caralho, porra Para cachorro Estive mal, estive mal, 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 mal Ai eu não tava usando shift, que perigo Leuf entrou, what? Que perigo Mas eu estive na minha frente Ele caiu na ponte É o câncer da minha escola, eu já falei Ai eu coloquei duas águas Que perigo Que perigo Que perigo É tipo surpresas Tipo, meu deus Surpresa, mãe da foca Mas que perigo Aff, puta porra Cara, eu to no... Ai, 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 eu to no ask Eu to no ask Que perigo Cara, eu to no ultra e ta rodando a 100 FPS Eu fui olhar se o... Se o shader era o shader ultra lá, pá Não, eu caí no voo Não pode ser, não, não pode ser Ai, soube da locais Eita, matei o cara Matei o fantasma Eu sou fantasma, beija-se Sem gole Oi, eu sou um coelho Ai, 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 ai Que perigo Ai, que perigo Que perigo? Eu abri o inventário Meu deus, você errou Não, eu cliquei no baú Não, olha mentira Você falou que abri o inventário É sério Ela abri o inventário Mas é a mesma coisa Coisou, ela abri o inventário Tadinho Que dó Que dó Perigo Perigo Notlin, morre Morre Bia, barra Notlin, barra todo mundo Oh, Tropicalism 32 Entra, Notlin Notlin Entra 32 Entra 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 Entrou Notlin Notlin Entra ou não? Vai entrar? Entra, Notlin Não, vai ser lá Vai ficar sem ele não, deixa ele então Olha o Sheldon Cooper tá aqui Ai, não Finge que não conhece Tipo, parece que eu não... Tipo, tu tá andando em algum lugar Ai, fingi que não conhece Olha o sapato Valeu por tirar meus dots Nossa Corri vai Qual é? Já era, já começou Não, pode tirar logo Não, vai esperar Ai, eu abri o baú de novo User left your channel User joined your channel Eita Foi sem querer, foi meu cachorro Uhum Deixa eu arrumar Tem que começar a gravar as partidas Coisas bizarras que acontece Olha, um Popó O quê? É o Sheldon É o Sheldon É o Sheldon Um Popó Um Popózão lá do nevo Popó É diferente Popózão É o nome do cachorro da minha amiga Marcos, 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 Marcos Tem um nome de galinha Marcado Wake up Popózão Chega um galinha Olha o Popó Entendeu? Um galinha Ai, o carinha tá me acertando Ai, que perigo Porra Que perigo Tá perigando Volta Perigando Não pode ser Perigando 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 Penica da que? Não Penica Ai, isso ai é minha frase Ai, que perigo Porra Ai, é o Cracker Vem cá não, mofa Vamos matar o Sheldon Espera, eu tenho um moço da minha Vai lá Marcos, mata ele Matei 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 Eita Foi mal Foi mal Marcos, por eu roubar só aquilo Ai, eu vou morrer Ai, que perigo Perigo Perigando Peri What? Não, que foi isso? Não, não, pode parar Pode parar Pode parar Pode parar Pode 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 parar Pode parar Ai, tá porra Não, 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 não pode ser Eu vi Eu só olhei pra 3 mil reais Orra Marcos Orra Marcos, nem pra me avisar User left your channel Oxe Onde foi a bari que levitou da minha tina? Nem pra você me avisar que eu ia morrer? A bari Ou bari, sei lá que porra é aquela Eu, tem jeitinho no meio O que você sentiu? A bari que ali O que é? O que é? O que é? Como? Da onde? O que é? O que? O que é? O que é? eu não gostei, achei muito opensivo o Marcos está pescando aqui? eita Marcos, está pescando o que aconteceu Marcos, o que você fez? você caiu ali, depois você pulou aqui e sofreu eu não entendi o que aconteceu, mas beleza eita cuidado Marcos ele divulgou pvp aqui no ar Medicare o que deu bia eu acho que morreu também acho que ele dá por rumo com meio coração ai gg tem que ser um neto né ai 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 não pera not lane 14 eu tenho adnão Vip entra 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 Tá, claro Ele tá ganhando um monto Precisa de pagar menos Meu Deus Quando o Ron chegou no TSG e falou Cara, fui demitido Cara de risada mano Meu Deus o que é que é tipo o que é 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 que o que é que ele tá correndo parece o pé da mônica velho aí 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 embaixo tem um piso que você então é o racismo mas não se nem que a mônica o casco e aí tá bom que ele não gostou disso eu não gostei o que é que é que é que a gente é uma mulher que a gente não pode esquecer manda eita na atleta vai lá na atleta manda vocês cair para ela deixa mais para saber dessa zoelha oi steve morreu morreu ele tirou minha água Cracker, fica de olho aqui, ó Pra você ver como joga Tá olhando? Tá olhando? Olha como joga Ó Ó Ai, ai, cara, ele te deu um hit, né, mano? É assim que você joga Tranheu? Ninguém me mata Filha da puta Ai, é um tic-noc O que? O mulher Muler Ele é um tic-noc Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fica zoando o cara, fica zoando o cara Não, não é pra matar É uma mulher Porra, mulher Muler é o nome de uma guria aqui Eu posso matar? Posso banir? Hã? Posso banir? Peraí, peraí, peraí Pergunta pra mim Não, peraí, peraí Pode dar tchau, então? Quer que eu dê tchau? Não, peraí, peraí Peraí, peraí Deixa eu dar tchau, pera Se esconde, se esconde, Leofa Se esconde, quero dar tchau Pera Ai O que é? O que é? Porra Pera, pera Ela saiu Ele, mãe Ah, ele saiu já Vai escutar Ai Eita, porra Eita, porra Isso aqui não que vem aqui Se encosta Não conseguiu Eu sabia Eu ouvi passo Eu ouvi passo Só que eu fiquei Ah, é só quero Eu pensei que era o cracker Ele tá boa, eu vi Pelo menos Ele tem 10 vidas Vamos aqui Cadê? muller ai cadê ai eu queria porra podia ter eu não to ver a renação dela no skype né mano not lane vai 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 e vai tu é noob velho na moral o que aconteceu o cara tolava nele ai ai pinguim ai 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 o atlanta não colocou água ele ficou parado tentando atirar o cara tu morreu pra ele também eu morri pra ele porque eu tava banindo o cara eu tenho motivos então tu cala a boca seu nob eu tava vendo o foro não eu tô vendo o foro foi boa hein a desculpa do cego é a bengala hein filho o pai papai o 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 ele tá com a perfeita também robin jesus eu tô na minha ilha tem o steve ai essa ai pode ir pode ir se acha ele ah vei oh porra esse fantasia hack também é ele me matou de hack monta o mochi mochi sério? não caramba como ele matou? ai ele matou uma flecha vamos lá hack poxa o cara tá me esperando quer saber? quer saber dessa porra vai matar ai eu vou é matar esse cara tem cara de ser português ai a bolacha ainda tá com cheiro ruim delicada beleza não importa tome ai manda fk error ai pergunte pra se usar aqui pra quem? fk error ai como você não levou reputação carinha como você não levou reputação carinha de o cara desculpa o cara não responde ele tá vendo a Bia fazendo um pont o cara não responde ai Bia meu eu falei acabou de sentir com o carro que ele usa posso pintar esse banner? pode atrás Bia bia tô com coisa eu vou ter que upar pat O que? Eu vou ter que upar, tipo, uma coisa Não vou poder botar pelo print screen Por causa que o meu print screen tá bugado O que? Peraí, vou upar aqui Você quer banho já? Só pra ser legal Como é que você faz? Você clica Clica com aquele botãozinho ali, ó Aquele botãozinho ali Que esconde ali o print screen Tá ligado? Você clica em cima com o botão direito Né ele? Me can't take a shot Vou em captura a tela, você quer encontrar isso É Ah, ele some, ó Quando eu abro aqui, ele some Eu não aperta a ESC Não tá apertando a ESC Peraí Já vou upar, já, pera, calma Ai, tá bom Tô tentando voar toda hora, mano Eu vi, pera, eu posso voar Se eu for o bicho Pai de pavor Tem um cara conseguindo o Hulk Hum, deixa eu botar, não esquece Eita E essa menina, gente Eu tenho que atualizar Porque eu não tô aparecendo aqui pro screen Tchau, tchau Tchau, tchau